MÚSICA 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 É um dia que foi na via MÚSICA MÚSICA É a viagem que eu com as ideias MÚSICA 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 Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Num bate-papo bem descontraído. É com muito prazer que hoje eu recebo aqui Clóvis Júnior do Grupo Belarmino Móvid Paulínia Seja muito bem-vindo Clóvis Prazer recebê-lo aqui Queria saber um pouquinho da sua história Como é que você começou no transporte Eu sei que você passou por várias empresas e grandes empresas. Hoje está num grupo tão reconhecido como é o Grupo Belarmino Tive uma boa experiência lá recente do curso de gestão de operação lá na Bancaf Agradecer você e ao Grupo Belarmino pela presença Bom Alex Na verdade eu que agradeço o convite Boa tarde É um prazer estar aqui com você e falar um pouco da nossa experiência do dia a dia dos anos que passou das experiências que adquirimos ao longo do tempo Eu acho que vai ser um bate-papo bacana hoje muito obrigado pelo convite Eu que agradeço e falando em anos quanto tempo você tem já de transporte vai se contar tudo aí Olha Alex indo lá atrás eu iniciei empresa de ônibus com 14 anos de 13 para 14 anos Como eu E eu iniciei numa empresa chamada Vilagem Transportes Turismo Hoje ela não existe mais Era uma empresa pequena de Santo André do bairro Valparaíso e lá eu iniciei limpando ônibus por dentro lixando massa lavando ferramenta pros mecânicos Fazia tudo que tinha que fazer Mas o objetivo era um só dirigir O objetivo era ser motorista Era ser motorista Então voltando um pouco mais atrás desde pequeno Quando eu saia com a minha mãe pegava o ônibus eu já sentava naquele banquinho da frente pra ver o motorista dirigir e aprender ali com ele achando que tava aprendendo e na verdade já estava mesmo os movimentos ali e eu me recordo que assim a minha mãe me dava o presente de Natal o dia das crianças um carrinho mas o que eu gostava mesmo era desenhar um ônibus na caixa de ovo né então esse era meu minha brincadeira favorita eu tinha acho que umas cinquenta caixas de ovo em casa né que era a minha frota que legal e inclusive eu morava em Santo André na época né minha frota era toda da aviação alpina da aviação alpina grande aviação alpina é na década de oitenta lá e e ainda em Santo André né como eu tava dizendo na vilagem eu trabalhava aos sinais de semana lá na vilagem limpando o ônibus lavando e tal no intuito de aprender a dirigir né e até que chegou o belo dia que eu tive a oportunidade de puxar pra frente o 362 que tinha lá legal né e assim começou a a minha vida no transporte né com dezoito anos eu tirei habilitação e a minha primeira experiência de motorista foi numa loja de móveis aqui em Santo André também chamada detalhes móveis né era da era fazer a parte da família da da casa Tóquio tá que é bem conhecida é adquirir uma uma boa experiência ali com caminhãozinho 608 mas o foco era sempre trabalhar com ônibus né depois eu fui trabalhar com caminhão com motorista também uma transportadora chamada vip transportes né é ali eu adquiri de fato experiência mesmo no volante porque eu viajava muito era Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Londrina é é Belo Horizonte né ali eu tive uma boa experiência mesmo como motorista estrada estrada e rodou aí pra cima isso isso e assim e os desafios da noite também né eu tinha vinte e um pra vinte e dois anos né é pra você rodar mil e quatrocentos quilômetros e furar pneu na estrada e você ali sozinho assim bem novo né com muita vontade né é novo né eu falo eu falo muito isso aqui ô Clóvis que eu também comecei de 13 pra 14 anos né quase fui trabalhar na Alpina e um pouco antes dela fechar eu saí da aviação ABC e o diretor na época o seu Wagner Damasio a gente gravou um programa aqui em homenagem a ele também legal com o sobrinho dele com o Dudu tá pra retornar aqui com outros colegas e eu costumo dizer aqui que a gente começou jovem e que a responsabilidade era muito grande né na mão de um garoto por exemplo um garoto de vinte e um anos né já não com uma carga na estrada aí a noite pra trocar pneu pra transportar aquilo com um equipamento desse parece que eu acho que o mundo o tempo a legislação também e as pessoas mudou de lá pra cá né porque hoje você não você não vê né a possibilidade de um jovem começar em 13 pra 14 anos no transporte como a gente começou hoje é proibido né tem os programas aí que inserem os jovens aprendiz os primeiro emprego mas os caras já tem mais de 18 anos é eu trombei com um aqui aqui nos estúdios aqui que é o jovem aprendiz que ele tem quase 2 metros e meio de altura eu falei é hoje tem o menor aprendiz né que a partir dos 14 pode ingressar numa empresa e tem o jovem aprendiz que é até 22 anos salvo engano tá mas quando você fala que quase foi trabalhar na Alpina era o meu desejo de ser cobrador na Alpina porque é eu trabalhava em São Paulo morava ali numa travessa da Carijós e e de manhã nos primeiros horários os os meninos de 14 anos né tudo dormindo ali na catraca ali é porque levantava muito cedo e e assim a maioria deles eram cobradores né e eu tinha aquele desejo pô o que ia ser cobrador aí na Alpina não tive essa oportunidade né mas então eu voltando aí trabalhei nessa transportadora e aí sim eu fui pra Vilagem já como motorista depois da transportadora aí fui trabalhando na Vilagem a Vilagem eu não sei se você lembra era uma empresa pequena aqui de Santo André que o foco dela a atividade dela principal era o fretado pra São Paulo pra Avenida Paulista é não me lembro da Vilagem eu não me lembro é mas assim é tinha muitas linhas de fretado pra Avenida Paulista eu fiz linha na Avenida Paulista durante muitos anos né ali era um desafio muito grande também porque você atravessar Paulista no horário de pico em meia hora que era da Consolação até Ana Rosa qualquer linha era meia hora se você entrar na Paulista cinco e meia está na Ana Rosa seis horas se era seis horas era seis e meia na Ana Rosa e assim cronometrado e era um é ali era era gostoso parece masoquismo mas não era gostoso porque é eram muitos ônibus pra todos os destinos e você saia pra esquerda e já saia pra direita e embarcava e saia pra você pegar a prática nem me levava ainda algum tempo né pra quem já tinha prática atravessava Paulista com facilidade mas eu confesso que foi um momento bom da minha vida de aprendizado né de conhecimento né em seguida eu trabalhei na Costa Atlântica você lembra da Costa Atlântica? lembro por nome é de fretamento aqui também que fazia a linha na Paulista né que era de Santo André também São Bernardo é aqui na Neuza Coelho São Bernardo com os ônibus azuis bonito bem bonito em seguida eu fui trabalhar na Santa Maria como motorista também aqui do lado isso assim uma das melhores empresas que eu já trabalhei né Santa Maria tem eu já falei da Santa Maria aqui mas não custa repetir a Santa Maria pra mim tem um visual de frota o cuidado da frota um dos mais belos que eu já vi no fretamento é da Santa Maria e eu acho que aí você pode explicar um pouquinho pra gente como é que aquele ônibus é tão limpo e brilha tanto acho que tem propósito do dono ali do de quem tá lá dos funcionários tem alguma coisa diferente ali não tem? tem ali é assim a cultura da empresa já é essa né então assim já começa pela humildade dos donos né é eu assim sou suspeito em dizer porque eu sou além de ser muito grato a eles né eu tenho um carinho muito grande pela empresa porque lá foi onde eu tive oportunidade também além de motorista de tomar conta da frota né eu fiquei cinco anos tomando conta da frota lá e quando você fala de cuidado de limpeza é assim parece que não mas por conta da cultura da empresa a coisa acontece de maneira tão natural sabe é é o carro que tem que lavar todo dia que tem que passar o pretinho no pneu e a cada tanto tempo vamos lixar a frente do ônibus pra pintar de novo por conta daquelas pedrinhas que fica batendo ali pinta para-choque pinta a tampa dianteira e e determinado tempo tem que punir a roda novamente né mas assim é o cuidado com a frota a santa maria é um ponto fora da curva é um ponto fora da curva e aí assim por que que a gente não consegue aplicar nas outras empresas porque isso também tem um investimento né tem um investimento e não é e não é um investimento alto é um investimento alto então vou te dar um exemplo a santa maria ela hoje cem por cento da frota roda de alumínio cem por cento da frota roda de alumínio eu quero acreditar que faz algum tempo que eu não converso com o pessoal quero acreditar que a frota dele hoje é cem por cento de pneu novo na traseira sabe então ele faz um investimento pra que você pra que ele consiga atender melhor o cliente né tanto na parte visual como na qualidade né que o ônibus vai e volta numa viagem sem ter nenhum tipo de problema além do do da renovação de frota dele também que é num a idade média da frota dele é muito pequeno é já estão com o G8 aí rodando eu vi alguns vídeos vi lá na no evento que foi alguns dias atrás e só pra esclarecer pessoal que não que não é da área do de manutenção ou de de pneus dos ônibus o ônibus normalmente ele roda com pneus pneus novos na dianteira e pneus recapados na traseira exato é seguro é aprovado isso é previsto em todo e qualquer tipo de operação de transporte mas pra empresa colocar pneu novo na traseira é porque ela tem que o investimento é maior né porque não tem aproveitamento no recapado é ele acaba vendendo as carcaças né em algum momento vende as carcaças e e por que o pneu novo primeiro que ele vai te dar uma quilometragem maior do que o pneu recapado é e você e o risco de estourar é é não que não tenha risco mas minimiza muito sim com certeza minimiza muito então assim você tem um investimento um pouco maior mas te traz o resultado né é você consegue colocar o carro na estrada pra fazer uma viagem de maneira um pouco mais mais tranquila mais tranquila né então o que falar da Santa Maria Santa Maria eu quando eu tomava conta da manutenção lá em algum momento conversando com o pessoal da área pessoal discutindo quando eu ia falar Clóvis não você não você você era a carta fora do baralho é assim ó estamos falando ó mas Santa Maria não entro no assunto porque né eu falava poxa gente aí é covardia né mas assim aquela aquela aparência toda aquilo dá muito trabalho né imagina além do investimento dá muito trabalho os funcionários a maioria lá são antigos de casa pessoas que realmente vestem a camisa que tem um um carinho especial pela empresa mesmo né uma empresa familiar de muitos anos que já vem mantendo uma tradição eu gosto muito do pessoal eu sou eu sou suspeito em em falar da Santa Maria né e depois que eu saí da Santa Maria tomei conta da frota lá com por cinco anos como eu comentei só antes de você sair dali pra próxima aproveitar a oportunidade convidar o pessoal da Santa Maria você deve ter contato do pessoal lá Podbus 64 aqui tá aberto queremos a Santa Maria aqui dando mais é contando mais experiências dessa de toda essa essa empresa que é uma empresa tão querida aqui na região olha eu eu sou audacioso em dizer que não é só na região assim é no mercado é no mercado é uma empresa conceituada respeitada né quando você fala do Dede é ela acho que ele vai fazer dois anos que ela começou a operar uma linha rodoviária para Belo Horizonte São Bernardo Belo Horizonte né e assim é é audaciosa porque começou a operar a linha na pandemia né é é baixo número de passageiro e mantendo o padrão e o carro pontual sabe é então eu vi um vídeo do Dede eu acho que era um G8 Dede é no Instagram da Santa Maria acho que filmaram essa viagem aí trajeto parte do trajeto acho que a saída da rodoviária aqui de São Bernardo eles fizeram um vídeo até para mostrar né a qualidade do ônibus lindo e e a empresa então nem se fala como você falou ela eu sei que ela é querida muito aqui na região porque eu sou vizinho dela aqui é né tanto de estúdio quanto de da minha residência do meu escritório mas no mercado quando fala em Santa Maria todo mundo fala ali é outro nível é outro nível de beleza e de e com certeza de estrutura e de gestão e sim não podemos esquecer da Santa Rita também né que ela ficou muito tempo no mercado também com esse padrão de qualidade a frota é impecável a Santa Rita é de São Paulo os ônibus azuis não sei se você se recorda eu lembro né então assim todo falava de de qualidade assim de limpeza de de aparência era Santa Maria e Santa Rita né pra quem é do do ramo conhece essas duas conhece as duas e e depois que eu saí da Santa Maria eu fui trabalhar no grupo Benarmino aí eu tive oportunidade de ir pro interior fui trabalhar com o grupo Benarmino entrei na Capellini como gerente de manutenção né assim aprendi muito muito assim hoje o profissional que eu sou eu devo muito ao grupo Benarmino né pelas oportunidades que que me deu de aprendizado de cursos de enfim é e você conhecer outras pessoas do ramo porque lá é um grupo muito grande você acaba é dividindo muito a experiência aprendendo com as pessoas porque assim o curso é ótimo é esse semente mas o dia a dia é o que te traz mesmo a o dia a dia é a realidade é a realidade é a prática né tem um amigo meu que você deve conhecer o Adair conhece o Adair que trabalha na SBC Trânsito conheci o Adair esteve aqui ele veio aqui esteve aqui é amiga o meu também o Teixeira né o Teixeira esteve aqui ele esteve aqui no quarto ou no quinto episódio junto com o Cristiano Moretti sim da MyFirst o Adair é um cara incrível o pessoal até se emociona falou que cara gente boa o pessoal do estúdio aqui falou esse cara é incrível não ele é eu já tá convidado de novo ele tá aqui no a gente troca mensagem semanalmente é um cara do bem um cara experiente demais 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 sabe e e um dia eu fiz uma pergunta pra ele na época que ele tava atuando na Riacho Grande na aviação Riacho Grande ele ficou como diretor lá um período e ele me disse assim Clóvis uma coisa você tá na arquibancada outra coisa você tá tá no jogo né e ele definiu em poucas palavras e é isso mesmo né uma coisa está na arquibancada e outra coisa você tá no dia a dia no jogo né e aí eu fiquei na 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 no grupo Belarmino até fiquei por cinco anos lá também aí eu saí é surgiram outras oportunidades fui pra Curitiba é aí eu voltei pra aquela transportadora que eu era motorista lá com 21 anos de idade só que eu fui gerenciar a unidade de Curitiba filial de Curitiba né transporte de imóveis e assim ali foi outra experiência fantástica também pra mim porque é o dono falava assim pra mim Clóvis você já foi motorista você conhece a entrega agora é importante você conhecer como que funciona a como que isso tudo acontece né é interessante Alex a gente você conhece bem de empresa de ônibus sabe como é a rotina de uma empresa de ônibus mas uma transportadora também tá ali é bacana tá ali meu irmão que tá ali no comando das câmeras e dos microfones e todo o pod bus toda a produção aí do pod bus 64 é um cara da especialista de logísticas e cargas aí deu uma vida inteira mas agora ele escolheu aqui ó essa esse tipo de equipamento aqui ele é louco pra voltar pra lá eu falo não fica aqui irmão que aqui tá legal não é bacana o trabalho o trabalho é tão grande quanto é tão grande quanto algumas pessoas dizem ah qual que é a diferença do do carga pro ônibus é porque a carga do ônibus é viva não é viva tem o valor mas o trabalho não é nem maior e nem menor eu costumo dizer eu tive alguns alguns clientes nessa jornada de consultoria de cargas e cargas especiais inclusive já contei algum episódio aí pra trás eu contei algum algum case disso mas o trabalho é grande eu acho que todo trabalho é e quando a gente vai pra essa área principalmente da manutenção hoje você né faz a gestão de uma unidade lá é o gerente geral mas a manutenção é um assunto muito sério nesse setor e eu acho que ele já foi até mais sério do que ele é hoje porque se não for sério não vai transportar não vai sair do lugar é verdade tem que ter a seriedade o compromisso né dedicação né transportadora dependendo da carga do ramo da atividade ela também é de domingo a domingo 24 horas dependendo da atividade não no meu caso lá era um pouco mais tranquilo que os caminhões rodavam sábado e domingo mas a filial fechava no sábado domingo era fechada e a rotina era de segunda a sábado até meio dia vamos dizer assim legal e lá era assim é o transporte é especializado em móveis móveis fino né então os caminhões eram todo acolchoado por dentro tem toda uma preparação é para aqueles que que querem é dar uma pesquisada aí vipex transportes né hoje ela é líder no mercado em transporte de móveis né eles têm assim um carinho muito grande e atende todo o sul do país aí toda a região sudeste e como eu estava dizendo lá foi uma experiência muito grande porque ali eu eu tive o contato com o cliente com o ajudante com o motorista do caminhão que ele é diferente do motorista de ônibus né é até até no conversar você percebe que que tem cada um tem uma particularidade não vou falar que um é melhor ou pior do que o outro né mas o motorista do caminhão carreteiro por exemplo para ele se adaptar no ônibus é difícil é difícil é difícil eu conheci alguns que conseguiram se adaptar mas muitos outros que não conseguiram se adaptar justamente por essa dificuldade Clóvis inclusive não só do do carreteiro que veio para o ônibus como do motorista de ônibus que foi para carreta tem as exceções que consegue se adaptar ou por gosto ou porque por dedicação mas são vidas e rotinas completamente diferente e como você falou até o vocabulário dos caras é diferente a linguagem que você usa né com motorista de ônibus é diferente da linguagem do do carreteiro é e eu vou até um pouco mais além se você pegar o motorista do ônibus rodoviário e o motorista de ônibus urbano também é diferente é diferente é diferente é muito diferente eu acho que já falamos em algum episódio aí sobre essa comparação é muito diferente é muito diferente não só o equipamento começando porque o barulho do rodoviário normalmente está lá atrás né e o cara quem que foi que falou acho que foi a eu não sei se foi a Grace Carey ela veio e ela foi o motorista da cometa né e teve um episódio para uns dois episódios para trás aí tá o episódio dela e ela comentou que quando ela saiu do urbano e foi para o rodoviário que ela não ouvia o barulho do ônibus e eu já ouvi outros caras que são do rodoviário é só é contagiário e o coração você tem que sentir aquela máquina porque não dá para ouvir o barulho igual você está acostumado tremendo a perna aqui esquentando a perna né exatamente é é totalmente diferente e outra coisa o motorista do rodoviário quando ele pega aquele carro que tem um pouco mais de conforto né ali no cockpit dele ali retrovisor com mais visão é geralmente está bem alinhado né sabe ele tem um prazer de chegar na rodoviária ele quer chegar bem sabe é é só para quem é do ramo mesmo para entender isso né eu tive oportunidade quando eu estava aí na Santa Maria é alguns anos atrás ela iniciou fazendo a serviço da cometa serviço da Itapemirim então foi feita algumas viagens rodoviárias e teve uma ocasião que faltou motorista eu fui eu fui duas vezes eu fui em São Paulo São José do Rio Preto né véspera de ano novo rapaz e fui em São Paulo Rio de Janeiro a serviço da Itapemirim eu tive duas experiências aí e assim é não é só eu todos os motoristas aí tinha aquela aquele frisson não rodoviária vou encostar e tal é é prazeroso isso né você e outra eu respeito sabe a forma que as pessoas te olham a responsabilidade na sua mão você embarcar muita gente embarca no ônibus né não dá devida atenção para o motor muitos não dá nem um bom dia mas assim mal sabe os passageiros alguns passageiros não vou generalizar eu vou posso ser injusto né que ele ali tá com uma expectativa um carinho muito grande sabe um é um prazer acima de tudo é de fazer uma boa viagem de no mínimo chegar no final da viagem o passageiro falou seu motorista muito obrigado viu vai com Deus bom descansar alguma coisa do tipo né deve ser a mesma sensação do comandante do avião né possivelmente possivelmente é deve ser a mesma sensação é deve ser a mesma sensação é você tá falando e eu tô reparando até até eu quando viajei de rodoviário eu será que será que o motorista do rodoviário também além de além daquela estrutura do equipamento que é diferente né do muitas vezes do a forma do embarque é diferente existe ali hoje existe hoje não já tem muito tempo que tem uma apresentação do motorista também né coisa que não tinha mas aí você tá falando aqui eu tô até pensando pô mas eu sei porque eu peguei o o ônibus rodoviário eu ia muito pra São Carlos pra Ribeirão Preto sim de rodoviário até pra Barretos e eu independente de estar trabalhando pra aquela empresa que eu tava sendo transportado ou não eu conversava com o motorista bom dia boa tarde perguntava alguma coisa sobre o embarque ou na hora de descer falava alguma coisa mas no urbano nem sempre eu fiz isso é eu acho que o rodoviário por ter o embarque o desembarque ali junto com o motorista já tem uma chance a mais de interagir com ele no urbano normalmente você passa é um negócio mais apressado é será que também tem não tem esse ponto Clóvis o que que você acha tem tem assim ó eu trabalhei aqui no urbano em Santo André também na Expresso Nova Santo André não sei se você se recorda que é a como que eu posso dizer após a Alpina veio a IPT depois a Expresso Nova Santo André conheci sim se eu não me engano quando eu entrei na consultoria fizemos um trabalho lá se eu não me engano na Expresso Nova Santo André eu tava como estagiário ainda da consultoria é né a garagem era lá na Dona Carlota lá embaixo lá na na Vila Linda lá e assim a primeira viagem que eu fazia de manhã que eu fazia a linha do Jardim do Estádio todos os motoristas me dava bom todos os passageiros me dava bom dia todos eles porque é como se fosse um fretado todo dia era o mesmo pessoal todo dia era o mesmo pessoal vai de 60 passageiros talvez 5 não dava bom dia os demais já vira uma rotina ali do dia a dia né era pela característica da linha não é isso? eu acho que todas são assim as primeiras viagens é sempre os mesmos passageiros sim porque aí não tem muita variação do primeiro no segundo horário né isso porque assim já é tudo cronometrado a pessoa aqui no caso em Santo André né ela pegava ônibus ali naquele horário comigo já descia na estação o trem que vinha a tal hora já já pegava o trem que já pegava o metrô e assim né era a rotina do dia a dia assim é bem controladinha é por isso que quando a gente fala com o nosso motorista hoje né gente a primeira viagem não se perde primeira viagem não se perde o pessoal tá esperando lá e a última também não pode perder a primeira não pode perder nenhuma na verdade mas a primeira e a última de forma nenhuma depende principalmente algumas linhas que a frequência é muito grande de horário de um carro pro outro né quando tem um intervalo aí meia hora quando a gente se perder a primeira ou a última vai dar problema exatamente sabe que eu já vi eu não vou me recordar qual é a cidade do interior que tinha que tinha uma notificação quando a empresa perdia a viagem mas se fosse a primeira ou a última a notificação já gerava multa e o valor era dobrado por ser a primeira e a última eu acho que existe uma preocupação do nosso setor para as primeiras e últimas viagens mas eu vi muita gente falando assim bom só se dá um jeito na primeira e na última o resto a gente faz de qualquer jeito tem esse outro lado também mas eu vejo uma evolução hoje né você vê que o clóvis é quase um enciclopédia enciclopédia aqui de de o homem rodou já tem muita quilometragem ali eu acho que ele já dobrou ali o o odômetro o KM já virou o odômetro inteiro na rapaz já tem tem história aí tem diesel na pele aí não isso aí ele já nasceu com diesel mamou mamando mamadeira de diesel e é assim né em algum momento você pensa poxa vou mudar de ramo vou buscar outra coisa mas você acaba você não consegue porque é uma função é uma atividade que gera muito estresse né que é muito corrido mas não deixa de ser prazeroso porque quando eu olho para trás quando eu chego por exemplo num sábado na garagem né sábado é um dia de menos movimento tá mais tranquilo administrativo no trabalho né pessoal da manutenção que tem uma atividade um pouco mais mais corrida mas a frota tá lá eu tenho operação escolar além do urbano né então a garagem tá cheia eu fico pensando poxa vida isso é tudo que eu queria quando eu era aliás quando era pequeno eu queria ser só motorista de ônibus né e aí as oportunidades foram surgindo e a gente acabou chegando onde a gente está né então assim quando você chega na garagem como eu tô dizendo num sábado você olha tudo aquilo vale a pena o estresse que a gente passa porque a gente chegou onde a gente queria isso é bom eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente não tenho dúvida não tenho dúvida Clóvis eu queria aproveitar a oportunidade a gente parabenizar por essa jornada toda por essa carreira bonita né um cara que veio bateu lavanca que foi da roda que foi da manutenção e da operação e tá numa gestão agora de uma unidade uma garagem já passou por várias grandes empresas né é você tem uma jornada aí que não é tão comum no transporte de passar tanto pela operação quanto pela manutenção eu não sei você pode me contar você conhece outros colegas como você que passou pela pela motorista pela mecânica passou pela manutenção né pela operação pela gestão e hoje cuida de uma unidade fazendo gerenciamento de todos esses processos porque que eu acho que não é muito não é muito comum a maioria dos caras que eu conheço que são gestores de unidades de empresas empresas grandes como como é o caso da da move né do grupo Belarmino os caras eles fizeram a carreira pelo lado da manutenção ou pelo lado da operação ou a gente pega um exemplo que você deu do Adair que é um querido aí também que veio pelo lado de suprimentos exato que é um outro lado mas com mas acaba virando gestor mas você transitou em todos os processos da empresa em todos os setores da empresa tanto da operação quanto da manutenção exatamente é assim é e e você sabe que é engraçado isso né é que as oportunidades vão surgindo pra mim eu vou eu vou entrando vai embarcando vai embarcando é como a gente vê no Linkedin né eu eu vejo assim com frequência assim se aparece uma oportunidade incrível que você não saiba aceite e lá você aprende a fazer exatamente então é assim ó tudo que você tem a dedicação né e que você realmente quer fazer quer aprender você consegue e dentro de uma empresa de ônibus como a gente gosta disso é você acaba tendo assim um conhecimento e vai fazendo curso vai aprendendo ali na prática e e onde surgiu essa questão da manutenção foi na Santa Maria né Santa Maria com ônibus porque na Vip nessa Vip Transportes aí eu tive três passagens lá rapidamente eu vou falar eu tomei conta da eu fui motorista depois eu voltei e tomei conta da manutenção e pela terceira vez eu tomei conta da filial em Curitiba né ali também eu transitei ali dentro da empresa também só não fiz o comercial só não fiz o comercial é quem sabe pro futuro né eu tomei dúvida acho que ó comercial precisar de um cara bom ele conhece de todos os processos aí exato você acaba conversando com propriedade mas pra tomar conta da manutenção de ônibus foi na Santa Maria né e o Carniz me deu oportunidade lá me convidou na época assim foi uma experiência fantástica aí da Santa Maria eu fui trabalhar com o seu Belarmino pra tomar conta da manutenção também da Capelini e lá o seu Belarmino que me deu a oportunidade de tomar conta da garagem né pra ser um gerente geral da garagem a minha primeira oportunidade foi em Hortolândia né na ocasião uma das maiores garagens do grupo na ocasião tinha 480 carros né com alguns segmentos que era urbano suburbano e e fretamento tinha quase tudo lá então né com essa quantidade de ônibus aliás o grupo Belarmino é um dos maiores grupo 1 dos maiores grupos de transporte passageiros né do Brasil do Brasil né do Brasil ele tá entre os 5 maiores se eu não me engano se eu tiver errado eu penso que é o terceiro maior é o terceiro maior eu falei 5 pra não ser específico mas é por aí pelo que eu vi é isso e é um grupo muito considerado não tem como ser desse tamanho eu falei lá no evento que eu estive lá na Bancaf não tem como ser do tamanho que vocês são com um profissional que não seja um profissional precisa ter muito profissionalismo aí muito empenho muito amor ao que faz né e caras como você aí que transita em tudo quanto é processo eu aproveito a oportunidade pra falar eu nessa minha jornada aqui do Podbus 64 que a gente começou esse ano mas tenho 30 anos aí de empresa de transporte né passei por todos os processos da operação e depois fui pra consultoria e aí eu comecei a me enfiar na manutenção a me inserir ali nos processos de manutenção não sou mecânico nem técnico montador de câmbio ou nada mas eu conheço a manutenção e a gestão da manutenção de tanto visitar e de tanto falar com profissionais que são especialistas da área os caras falam pô mas você conhece um pouco de tudo eu nem me chamo nem me intitulo especialista eu falo que eu sou um generalista porque eu conheço um pouquinho de cada coisa mas conheço a gestão do todo mas me chamou a atenção esse seu perfil né essa sua jornada aí por tantos processos diferentes e passou em cargas e dirigiu em cargas e passou por isso que é uma enciclopédia eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória profissional do conhecimento que eu adquiro parabéns pela trajetória é uma trajetória bonita não sabia a gente estar conectado acho que pelo LinkedIn já há bastante tempo eu estava recordando eu acho que a gente se falou pelo LinkedIn uns 3, 4, 5 anos atrás se não me engano mas eu não tinha noção mesmo lá não sei nem não tem nem como descrever tudo isso aí lá eu acho que na ocasião o nosso primeiro contato no LinkedIn eu estava em Curitiba estava em Curitiba e assim acho que foi o momento que eu estava em busca de retornar para São Paulo de buscar uma oportunidade ir para São Paulo isso mesmo e lá em Curitiba surgiu a oportunidade aí foi onde eu fui para a Expressa da Amantina eu mudei para Dracena então quer dizer eu estava em Curitiba que é uma geladeira é uma geladeira e mudei para Dracena onde é o lá é o é o é o rapaz é o é o ponte do sol é isso mas ali é um para não falar é um sol para cada um então assim foi uma mudança radical né trabalhei lá na Expressa da Amantina e lá eu tive um outro conhecimento que eu vou contar para você o transporte rural transporte rural transporte rural meu amigo é um desafio também assim é muito grande porque assim é uma operação muito severa ela chega a ser um eu penso que ela é mais severa do que o transporte urbano muito mais muito mais muito mais porque ali você entra na assim dentro da roça e é lama e aí olha tem de tudo ó o episódio com o Rodolfo Rodolfo Pontes aviação Minas Gerais eles fazem um fretamento né desse nível aí de rural se não me engano ele contou a história foi o Rodolfo não foi? contou a história que os caras o carro faziam o serviço de um dia e aí teve que pedir inchada para tirar a terra de dentro do carro por conta de serviço rural é dependendo da operação eu acredito eu acredito não era o nosso caso lá né lá nós atendíamos a as usinas da Raizen né algumas outras usinas lá que eu não me recordo o nome tinha uma frota grande eram uns 300 carros só no transporte rural né várias operações várias operações e assim é e eu assim lá eu era gerente de manutenção corporativo então eu eu dava apoio em várias unidades lá e quando eu eu tava com dúvida de alguma coisa eu falava com o motor vamos que eu vou fazer a linha hoje e aí ele ia do meu lado eu entrava dentro da roça lá e a rapaz é um desafio muito grande muito grande essas estradazinhas assim nessas eh cidades do interior muito cheio de buraco porque o transporte rural que eu atendia lá era usina de cana então nessa rodovia passava aqueles treminhões pesados né então você imagina a condição das estradas ali na na região lá na Alta Paulista lá que é toda aquela região eu tive uma experiência de 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 fretamento rural no Mato Grosso do Sul em Três Lagos sim elas quando inauguraram o o aeroporto lá de Três Lagos eu tava nesse trabalho lá com algumas empresas de fretamento rural e de fretamento contínuo e de turismo também mas quando eu vi a operação e o quanto aquilo depreciava o equipamento rapidamente eu vi eu contei no episódio do Rodolfo aqui que eu vi os ônibus já não tinha nem para-choque mais porque eles abriam o caminho no meio da cana né e aí juntava aquele melado de cana com a terra e que ninguém tirava aquela aquela massa que virava embaixo do chassi do ônibus e precisa de uma manutenção muito mais séria pra manter um carro aí o custo é um custo muito mais alto também e a remuneração comercial nesse caso deveria trabalhar bem porque não dá pra vender a qualquer preço não dá pra vender um enfrentamento rural desse que você vai enfiar o ônibus pra abrir o caminho no meio da cana no mesmo preço que você faz o administrativo de uma indústria sei lá exatamente porque a despesa é muito grande é muito grande sabe é uma operação assim muito delicada eu diria muito onerosa pra empresa então tem que ser bem remunerada senão não vale a pena não eu conheci algumas empresas que quebraram fazendo esse tipo de serviço porque não não levaram em consideração a severidade dessa operação e achou que era só mais um enfrentamento e eu ainda eu disse ó eu não gosto a gente não gosta de falar eu avisei né mas eu passei por lá e falei vocês tem um o que tá errado aqui é a sua remuneração exato o seu custo é esse mesmo você tá fazendo o ônibus virou trator então vai custar esse ônibus ele não foi projetado pra trabalhar como trator é isso que eles estão fazendo com seu ônibus só precisa ganhar mais pra equilibrar esse ônibus acaba se ele dura cinco dez anos esse aqui vai acabar em um ano vai acabar em um ano e assim e a maioria das operações o que que o pessoal faz pra não comprar ônibus novo ele compra já um ônibus semi novo vamos dizer né e aí assim o ônibus semi novo ele já vem com seus cansaços com seus cansaços né dos anos de trabalho semiproblemas é semiproblemas que vão virar realidade naquele momento que você colocar ele na primeira viagem exato exato então é aí tem um detalhe tem o ônibus NR também que a gente chama que é aquele que vem preparado você tem que fazer o banheiro você tem que fazer a mesa pro pessoal fazer a alimentação tem que ter um todo ali pra eles né isso é um outro investimento muito grande que tem que se fazer como se fosse um trailer né um sei lá é mais ou menos isso é mais ou menos isso porque quando chega lá na área de trabalho deles lá no campo o ônibus tem que fazer o motorista tem que deixar preparado pra atender a necessidade dos trabalhadores rurais ali deixou de ser ônibus virou motorhome é então assim ali também foi uma foi uma boa experiência também viu que eu que eu adquiri é hoje dentro do transporte eu tenho o privilégio de falar que eu conheço algumas 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 atividades aí eu consigo transitar assim sem muitas surpresas né algumas muitas né agora nada vem agora nada vem algumas muitas atividades não são só algumas não são muitas de verdade e eu fico eu fico feliz de encontrar um profissional do seu calibre aqui de de conhecer tanto disso e ter uma memória boa porque ele lembra desde a primeira empresa que ele trabalhou aqui em Santo André sim aí o cara foi pro sul foi lá pra cima voltou e tá aí hoje no grupo belarmino na move move paulina é rápido sumaré né rápido sumaré e o nome fantasia é move paulina né nós temos algumas moves no grupo então nós temos a move tu move paulina move louveira move vinhedo nós temos a move sumaré né pouquinhas né é tem algumas só tudo isso aí e algumas outras que virão pela frente aí se Deus quiser que Deus abençoe o grupo belarmino e toda a equipe lá foi muito bem recebido lá graças a Deus né tive dois dias lá de experiência na bancaf com o pessoal de tinham na verdade dezesseis garagens tinha uma equipe sua lá depois eu quero saber o que que eles falaram se o curso era muito ruim né porque eu falei pro belarmino eu falei ó doutor dez por cento de quem faz o meu curso usa o conteúdo ele falou não mas minha equipe é diferente eles vão usar mais não vai ser só dez por cento não mas tive uma experiência muito legal lá queria agradecer toda a diretoria lá do da bancaf pela recepção e por todo e por esses dois dias lá e você teve funcionários encaminhados lá para esse curso para fazer o curso gestão de operação sim é ocasião nós mandamos dois colaboradores né é a Jaqueline que é do planejamento ela participou o Eduardo que ele é supervisor de operação né e assim falaram muito bem do curso adquiriram conhecimento né tem coisas que a gente a gente faz no dia a dia que acaba não dando atenção que deve dar então assim o que eu achei bacana aqueles comentários é justamente isso pô seu Clóvis tem coisa que a gente faz aqui todo dia mas eu nunca parei para pensar parei para pensar nisso aqui onde eu posso fazer sabe isso vai fazendo com que as pessoas agreguem conhecimento e o melhor de tudo né o investimento que o seu Belarmino fez trazendo você para essa palestra aí eu não tenho dúvida nenhuma que o retorno já se deu o retorno já se deu com certeza eu tenho eu tenho informações de retorno do pessoal que aplicou lá e que realmente já conseguiram aplicar e assim se a gente entregar o conteúdo e esse conteúdo não for aplicável também não vale a pena não vai adiantar nada né graças a Deus tive um retorno muito positivo do pessoal lá fiquei feliz com o resultado né e mandar um abraço aí para o Eduardo que é lá da sua unidade foi a Jaqueline também que estiveram lá e todos os outros participantes foram 16 empresas do grupo e 29 participantes do grupo Belarmino é eles ficaram bem satisfeitos assim é é bom você quando primeiro que você tem que saber escolher quem que você vai mandar sem desmerecer a equipe toda também não é bom que levasse todos mas infelizmente não dá então você tem que mandar você tem que escolher bem as pessoas para que elas sejam multiplicadoras dentro da empresa com certeza com certeza e e assim as pessoas que a gente encaminhou lá são pessoas muito dedicadas né muito dedicadas e eu não tenho dúvida que elas aplicam isso no dia a dia pelo entusiasmo que eles chegaram e chegar lá do curso já é na minha sócia ganhou uma camiseta e tal ganhou uma camiseta foi sorteado lá o Eduardo não foi isso e assim é gratificante isso é muito gratificante eu fiquei feliz também demais com o evento lá e e eu tenho certeza graças a Deus Clóvis eu tenho recebido é um retorno muito positivo do curso eu já queria ter aposentado esse curso né nesse formato gestão de operação com dois dias tal mas felizmente e graças a Deus eu tenho recebido outras solicitações de outras empresas e outros grupos e aí eu já tava meio querendo mudar eu até anunciei que eu faria um curso de gestão de manutenção nesse nesse mesmo padrão mas eu não consegui o tempo pra fazer o gestão de manutenção e o de operação que eu queria já aposentar ele e não tão deixando aposentar então a gente vai tocar o curso de gestão de operação já tenho mais dois eventos agendados né em company empresas como eu fiz lá no grupo e a gente vai estar vendo aqui pra fazer mais um evento aberto só vai conseguir no começo do ano que vem esse ano a gente não consegue mais agenda pra isso e quem sabe quem sabe não com certeza esse curso de gestão de operação ele vai ficar mais leve vai pro online porque aí ele vai chegar mais longe de uma forma bem legal também ah bacana né vai alcançar alguns destinos aí que fica meio complicado pra ir de maneira é física né graças a Deus tenho alguns contatos do linkedin e são inscritos aqui no canal que são de portugal e falarei o curso bacana o curso online sai quando sai quando calma que vai sair espera um pouquinho que tá pra sair então graças a Deus tem uma tem um reconhecimento bem legal né e eu tenho falado com caras experientes como você Clóvis que o que eu dou nesse curso é o que eu aprendi com as pessoas que faziam isso né óbvio que eu fui programador fui fiscal plantonista fui do tráfego passei por todos os processos da operação sim menos motorista profissional mas mas já dirigiu já dirigir já dirigir matar vontade até quando não podia né é né que não nos ouça mas eu dirigi até quando não podia porque eu era fiscal com 13 anos eu era fiscal e hora ou outra tinha que manobrar um ônibus no ponto final puxa o carro pra frente e aí você tava querendo até fazer uma graça ali pros passageiros tava no ponto você falou agora eu sou 14 anos eu sou motorista do ônibus e puxava bonitinho óbvio que não podia não façam isso mas naquela época isso acontecia anos 90 anos 90 era outra vida e quando você pegava nos anos 90 e colocava um menino pra fazer pra ser o profissional ele queria ser o profissional de verdade tinha cabelo né tinha cabelo não tinha altura a altura não chegou nunca mas mas eu manobrava tinha um motorista que já sabia já ele já chegava ia pro banheiro ia tomar o café dele ia pro banheiro às vezes tinha pouco tempo e a fila do embarque tava lá deixa comigo que eu manobrava encostava o carro no ponto embarcava e cobrava pro cobrador porque o cobrador tinha ido no banheiro também e quando o motorista chegava não atrasava a viagem quando o motorista cobrador chegava já tava todo mundo embarcado cobrado o carro pronto pra sair óbvio que não podia fazer puxar o carro mas aí saia nos anos 90 então ninguém vai cobrar já ficou no passado ficou lá no passado mas é uma experiência mas eu quero entender que as suas atitudes eram assim no sentido não vou atrasar a viagem motorista chegou e já tá pronto ele vai embora eu falei episódio pra trás que eu apesar de jovem eu era um fiscal meio linha dura o motorista não atrasava no meu ponto pegava na mão dele e colocava ele pra dentro do ônibus e eu tava falando antes disso eu tava falando o que? eu tenho falado com os caras que são experientes como você que esse conhecimento todo eu adquiri não tão jovem mas nessa jornada de tantas empresas passei por 300 empresas pelo menos com amplitude 300 empresas de ônibus e mais de 500 garagens fazendo serviços diversos né de consultoria de auditoria de treinamento de implantação de processo de mudança de revisão preventiva de escala de programação de tudo que imaginar e o que que eu fiz um certo dia certo dia um cara me perguntou por que que você faz um curso pro meu pessoal aqui tem os meninos novos aqui que precisa conhecer lá de como o nosso fundamento do transporte falei fácil eu não tinha o curso pronto e aí eu comecei me concentrei e resgatei todo o conhecimento do que eu tinha e que fui adquirindo e transformei isso numa forma didática para aplicar isso achei que ia ser só mais um curso só que ia ter criado ia ter feito deu muito certo tá aí o curso de gestão de operação não vai parar vai continuar e a gente vai seguir aí é a princípio nas garagens de ônibus né tô com a agenda já fechada pra esse ano pra algumas empresas e aí o ano que vem tô querendo abrir fazer uma turma num evento aberto como foi os primeiros aí que teve a Débora Thiago e Marcelo tiveram num dos eventos aqui no hotel aqui no ABC vou abrir outra turma aí e vamos ver que que a gente leva esse curso mais pra longe legal mas só pra finalizar essa história eu acho que caras como você como eu fiz o curso caras como você precisa pegar esse conhecimento todo e trazer ele num formato pra entregar pra esses jovens porque tem muita experiência aí cara é você nunca pensou em compartilhar isso aí de uma você já faz isso no seu dia a dia óbvio né entregando pra sua equipe mas nunca pensou em criar um conteúdo assim pra entregar olha Alex eu eu confesso pra você que eu já pensei tá é mas assim faltou coragem vamos dizer assim né é talvez assim se eu tivesse alguém me incentivando assim um pouco mais mais de perto acho que eu encararia né tá aqui o incentivo depois a gente vai fazer um incentivo maior você tem muito conhecimento cara precisa a gente precisa usar desse conhecimento sim entregar pra não só eu sempre falo que é pros mais jovens né porque eu apesar de muito jovem eu já estou há 30 anos no transporte e mas é pra pra cara experiente que tá aí também né e assim a gente pode compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu né e ainda tem muito que aprender com certeza a gente aprende no dia a dia né eu falo pra minha equipe olha aqui aprendizado é mútuo né eu aprendo com vocês vocês aprendem comigo porque o maior desafio em uma empresa de ônibus o Alex são as pessoas né você pode conhecer ó no meu caso eu passei pela manutenção conheço um pouco de operação administração né da empresa mas assim nada adianta você conhecer saber montar o motor montar o câmbio fechar e tal ou então saber de tudo de operação ou de administração se você não souber tratar as pessoas com certeza porque quem vai executar são elas então assim quais são os pilares né o respeito né a a confiança né e a dedicação né mas eu diria que o pilar mais forte é o respeito tem que ter um 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 dentro da unidade você tem que ter esse 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 elo de respeito com as pessoas eu não quero que meus colaboradores né não não só aqui nessa garagem que eu tô hoje mas em todas que eu passei ou que possivelmente eu possa passar tenho medo nem de mim nem dos meus encarregados né dos meus líderes tem que ter respeito pelo conhecimento profissional e e nós como no no na posição de líder a gente tem que levar o respeito para eles tratar todos com educação né olha no grupo belarmino o o exemplo de respeito e de educação é o nosso patrão nosso diretor tanto o pai quanto o filho né é são extremamente educados né é então no mínimo a gente tem que levar isso que eu recebo da minha diretoria eu tenho que levar para os meus colaboradores com certeza eu vi bom eu tive a oportunidade de de conversar com belarmino pai né o filho infelizmente eu não tive a oportunidade de bater um papo nem de conversar pessoalmente né mas eu fui muito bem recebido lá e era para tomar um café e bater um papo ali de 15 minutos a gente ficou mais de duas horas conversando né e eu eu para mim já tinha já valeu eu falei para ele para o seu belarmino que para mim aquela conversa já valeria para o resto da minha carreira né como um um profissional do transporte e e e que estou aí buscando é entregar esse conhecimento né através do curso ou através aqui do canal mas eu fiquei muito feliz e muito surpreendido com toda com a recepção e toda a humildade com a simplicidade né e a generosidade né e assim esse 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 tratamento que você viu da parte dele quando ele chega na garagem né ele vai ele vai na minha garagem vai na outra garagem ele costuma em algum momento ele gosta de ver né todos os colaboradores que passam ali do lado dele e cumprimentam todos todos sem exceção bom dia boa tarde bom dia boa tarde então assim é tudo isso talvez as pessoas que estão nos assistindo agora pode achar que a gente está é rasgando cedo rasgando cedo e não é verdade não é de verdade assim eu fui muito surpreendido com tudo lá e e pra mim isso explica eu falei no curso e falo por onde eu passar hoje eu entendi não só do grupo Belarmino falei sobre isso também quando estive na Sambaíba eu entendi que quando eu vou numa empresa nova né porque eu não tinha negócios com o grupo Belarmino de consultoria nem com a Sambaíba mas quando eu estive lá no grupo Belarmino e eu chego numa empresa desse porte e com os profissionais que tem com a operação e manutenção com toda a estrutura que tem com o nome que tem o tamanho que tem eu fico tentando decifrar os códigos que tem dentro da empresa pra aprender também e é daí que eu falo assim pô o Alex no mínimo ele é esperto que ele sabe pegar os códigos por onde ele passa e eu vi que tinha muita coisa boa ali dentro mas muita coisa voltada aos valores humanos mesmo sim os profissionais o profissionalismo eu acho que o resultado a excelência ela vem como consequência disso mas quando você entra num lugar e aí eu vou trazer agora um pouco pro outro lado quando você entra num lugar e você sente que independente de religião tem fé naquele lugar né aí eu acho que o resultado já é diferente de cá e aí você soma isso com com um propósito muito bonito com profissionais qualificados com equipamento bem cuidado e aí não tem como dar outro resultado é verdade é verdade é verdade e assim é em todas as garagens dele ele tem lá um espaço religioso onde ele ele faz questão né toda garagem que ele constrói ele tem lá a a santa lá que ele que ele é devoto tirei foto com ela lá isso é assim eu confesso eu estou muito satisfeito em ter voltado pro grupo né tem um ano e meio que eu retornei que eu tive a oportunidade de retornar e naturalmente aprendi mais nesse um ano e meio que eu tô aqui até com a diretoria que a gente tem lá também né além do dos investidores né tem a diretoria diretor financeiro diretor operacional o diretor executivo que chegou agora o diretor comercial é a gente aprende muito no dia a dia então Alex eu sou muito grato né de fazer parte desse grupo também sem rasgar seda porque se eu não se caso eu não pensasse dessa forma eu não falaria nada eu preferia ficar quieto com certeza mas quando a gente tem oportunidade quando a gente tem oportunidade de falar a gente precisa falar né é até bom que fique registrado isso né é é muito bom você estar num lugar onde você gosta onde você se sente bem e o grupo Benormino é isso com certeza tem muita gente dedicada lá não tenho dúvidas se você se sentir bem aqui no Podbus 64 10% que se sente lá pra mim já tô feliz porque todo mundo se sente muito bem lá pelo tamanho da empresa por tudo que que essa empresa representa não só no mercado do transporte mas pela por toda a história desse grupo né então eu espero que continue lá por muito mais tempo não vejo a hora de ir pra região pra passar lá em Paulínia e tomar um café lá isso eu tô prometendo de passar pra tomar café em tudo quanto é lugar né não mas eu faço o que com certeza com certeza quando eu estiver no trajeto que estiver no caminho eu falo a Claus vou passar e tomar um café não será muito bem vindo muito bem recebido é não só tomar o café mas conhecer a cidade né a gente vai dar uma volta lá no terminal no Rodo Shopping lá é o Rodo Shopping é o Rodo Shopping de Paulínia de Paulínia então é o shopping da cidade junto com o terminal de transporte urbano lá legal se eu não me engano eu vi não sei se é o mesmo termo que usa você é um cara experiente pode até me dizer mas eu vi coisa parecida em Ribeirão Preto se eu não me engano que as linhas partiam do shopping mas acho que não chegava a ser um Rodo Shopping era uma concentração de linhas partindo do shopping da cidade e teve alguma outra cidade tem alguma outra cidade que tem Rodo Shopping assim olha rapaz você eu não não tenho conhecimento eu confesso pra você que eu não tenho conhecimento mas é possível que tenha é possível que tenha talvez não com a mesmo né com o mesmo formato com a mesma estrutura mas em algumas cidades lá pra cima eu tô falando de São José do Rio Preto e teve mais alguma cidade que eu passei que eu vi os ônibus dentro do shopping São José do Rio Preto é a rodoviária né é a rodoviária salvo engano é isso mesmo São José do Rio Preto é São José do Rio Preto né mas eu tava falando antes de Ribeirão Preto eu não sei qual é das duas exatamente mas que tinha uma concentração de grandes linhas saindo do do shopping da cidade mas falou Rodo Shopping me chamou atenção né por que Rodo Shopping aí é é o shopping da cidade com a rodoviária com a rodoviária e assim é uma estrutura bacana a cidade de Paulínia a prefeitura de Paulínia ela zela muito né pelo pela aparência pela limpa a cidade super limpa é arborizada é uma ótima cidade pela frota e pelas fotos que eu recebi aí tem alguns ônibus aí de Paulínia passando aí na tela dá pra perceber né toda essa beleza já nem aproveita que aí eu vou pra rodoviária você já vai pro shopping aí não vai ter né numa dessas jornadas que a gente tiver por aí mas vai ser vai ser legal e conhecer lá a estrutura mesmo eu gosto disso eu gosto de não vai conhecer não só não só essa experiência aqui que a gente traz aqui pro Podbus 64 mas eu costumo dizer pros caras que se eu parar de viver o transporte lá na ponta se eu deixar de visitar uma garagem uma rodoviária uma soltura de frota tudo eu vou me perder no meu nessa experiência que eu venho trazendo e entregando pras pessoas então eu não vou deixar nunca de de estar na rodoviária eu brinco que até a minha atividade física que quando eu me invento de pedalar o meu trajeto é até os terminais de ônibus aí eu chego lá no terminal tomo um café tomo uma água vou pro outro terminal e falo pô mas até na hora do lazer a gente não esquece mas é assim ó o seu o seu Belarmino costuma dizer pra nós Clóvis tem que ser do ramo e a gente que é do ramo a gente não larga a gente sabe quando você vai passear você pode passear em qualquer cidade não tem como você não observar o transporte lá você vai observar uma coisa ou outra o tipo de carroceria se o carro é ele é um pouco mais comprido se é um pouco mais curto se no pico ele dá lotação total não tem jeito é mesmo que você não queira é você acaba observando tudo isso eu que gosto dos ônibus limpinho com pretinho no pneu roda bonita eu observo muita limpeza da frota não tem como não observar isso é faz parte da nossa rotina nosso dia a dia né então é é tem que ser tem que ser no ramo tem que ter o diesel na veia tem que ter o diesel na veia você sabe que na oportunidade que eu estive lá com o seu Belarmino eu tava com a camiseta do diesel na veia era essa a camiseta que tá escrito diesel na veia acho que o pessoal já tá tudo de buso 64 aí e aí ele apontou pra camiseta e falou esse é do ramo que tem diesel aí então é do ramo mas foi uma experiência incrível e eu consegui perceber é logo de cara a preocupação que ele tinha com o investimento na nas pessoas que trabalhavam ali pra ele né nas empresas dele no quanto ele valoriza né o ser humano e o profissional e a qualificação dos seus profissionais quanto ele investe nisso fiquei muito feliz com isso também mas agora pra gente moldar um pouquinho aqui de lado como é que é o Clóvis aí no dia de folga tem folga? o gerente geral porque a gente brinca aqui que o cara que é do transporte não tem folga né porque a gente não para nem pra pra descansar um pouquinho brinquei com um amigo que tava de lua de mel e foi pra Punta Cama falei pô mas do transporte tem lua de mel também pode sair de férias que normalmente a gente vive essa nossa vida pra estar com a gente a gente precisa entender e gostar como que é o outro lado lá da família do Clóvis olha é difícil ter folga né é eu vou falar por mim né eu sou muito dedicado naquilo que eu faço e como eu moro próximo da garagem no sábado eu tô na garagem no domingo eu dou uma passada nem que for algo assim rápido né eu às vezes nem na garagem eu vou mas eu pego o carro passo na cidade dou uma olhada na frota vejo como que tá é aí eu já vejo alguma coisa já mando um whatsapp já pro pro meu encarregado operacional da manutenção de alguma coisa que eu vi né é mas eu não eu não acho que isso é um peso não sabe é e assim eu sou casado há 17 anos minha esposa ela já sabe né ela já me conhece ela sabe que que é não tem jeito a gente acaba se dedicando é isso mesmo né a gente acaba é não vou dizer que todos os domingos eu vou lá mas um pelo menos dois no mês a gente dá uma uma passadinha aquela passadinha de leve mas a patroa entende entende ela também tem uma atividade corrida né ela tem um um salãozinho de beleza lá então também é bem corrido também o salão de beleza normalmente não para né exatamente é bem corrido não para no sábado às vezes ela atende alguém no domingo então aproveita que ela está na atividade dela já aproveita a sua passada na garagem pra é tanto é que você já me convidou várias vezes aí a gente nunca nunca consegue acertar por conta né de tanta rotina né e de tanto de tanto trabalho mas graças a Deus deu certo tá aqui é deixa tem que mandar um beijo para a esposa aqui porque senão ela depois ela vai assistir vai falar mas você esteve lá e não mandou é se não mandar um beijo para a esposa aqui dá problema depois a gente pode esquecer de todo mundo da esposa não pode esquecer da ocorrência né é verdade da sinistro eu quero mandar um beijo para minha esposa o nome dela é Nilce né agradecer ela também aí pelo apoio que ela me dá com certeza para o meu filho Vinícius que ele é assim meu fã número 1 né que bom é tem 14 anos assim um menino excelente a minha filha Bruna tem que mora aqui aqui próximo ela mora aqui em Santo André no Jardim Alvorada conheço o Jardim Alvorada trabalhei de fiscal no Jardim Alvorada hein é né 366 Jardim Alvorada Parque Seleta Parque Seleta né lá eu manobrei ônibus também sem poder mas tudo bem é na decidinha lá nos predinhos lá sim e a minha neta Heloísa né tem uma netinha de 3 anos né eu amo minha família um beijo a todos aí muito obrigado por tudo que fez por mim que faz pelo carinho né pela dedicação eu sou muito grato porque se você não tem uma estrutura familiar você não consegue avançar com certeza não tenho dúvida vou aproveitar a oportunidade e vou mandar aqui pra essa aqui é pra Heloísa tá bom leva pra um um brindezinho pra Helo é isso Helo cobra do vô depois a Helo fala se a Helo gostou vou colocar aqui numa posição aqui vou colocar aqui no canto é isso pode deixar aí no cantinho é com carinho com certeza muito obrigado e vai pra vou te mandar a foto depois manda a foto depois e que a gente vai postar legal você vai ver se a Helo gostou também mas que bom você ver não tem como ser um cara tão tão profissional e com tanta experiência como você tem Clóvis se a família não tiver na base de tudo verdade né se a esposa e os filhos né a netinha não tiver aí todo mundo muito bem com isso não tem como prosperar e o prosperar e o prosperar quando eu falo aqui no canal de prosperar não tem relação com dinheiro tem relação com o propósito de vida e seja ele na família ou no profissional ou como eu falei nas empresas do grupo que passei eu sempre levo essa mensagem de que eu acho muito legal quando eu encontro pessoas como você que tem muito conhecimento mas também tem tem fé e tem a família como base de tudo eu tenho que agradecer só a Deus porque tenho recebido só gente maravilhosa aqui nessa bancada aqui na nossa na nossa mesa quadrada que não é redonda nossa mesa quadrada do Podbus 64 e é um prazer grande ter você aqui ficaria mais horas e horas aqui batendo esse papo contigo mas infelizmente aqui também tem uma frequência e tem um tempo de percurso e tem a última viagem para cumprir eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os colegas do grupo Belarmino lá da móvel da sua garagem para a família para quem você quiser e deixar o convite aberto aqui para a sua equipe eu tenho falado aqui como eu sou um cara que nasci na operação tenho muita conexão de operação e tenho algumas de manutenção eu quero abrir esse canal para o pessoal que é da mecânica mesmo que é da elétrica da borracharia se tiver uma equipe lá que topa o canal vai estar aberto aqui para a gente bater um papo e falar um pouco de revisão preventiva de corretiva de ordem de serviço de SOS de RA dessa linguagem que a gente tem na manutenção fica o convite aí aberto também e para todos os outros da sua equipe os dois que foram no meu curso lá já foram convidados como todos foram mas não sei se entenderam que era de verdade diz para ele o convite lá está aberto é de verdade eu vou transmitir o Ricardo fala lá para Eduardo e para Jaqueline não é isso? Jaqueline isso leva o convite fala o cara lá falou que é de verdade para vocês irem lá contar a história e a gente vai estar sempre aberto aqui o nosso busão aqui 64 vai estar sempre aberto para receber você e a sua equipe e com certeza a gente vai estar de coração aberto também olha Alex eu quero agradecer muito a oportunidade quero agradecer o convite sabe? esse trabalho aqui que é um trabalho mas não deixa de ser também uma diversão com certeza eu brinco que eu achei um jeito de trabalhar e tomar uma cervejinha e me divertir uma coisa que eu gosto mas é muito prazeroso né? fazer parte disso desse sonho seu que eu imagino que ali atrás em algum momento teve uma expectativa de criar tudo isso e você conseguiu realizar eu quero acreditar que esse é o único podcast de transporte eu não conheço outro já tem outros já já tinha assim só mas com esse conteúdo com esse conteúdo aqui com essa vibe positiva eu não vi ainda não mas já tem já tem outros podcasts aí só de transporte feito inclusive por motoristas de transporte e eu tenho incentivado e falado aqui que eu incentivo que todos que tenham mais que se criem mais porque a gente sozinho não faz nada exato como você falou pô de verdade não foi um sonho isso aqui aconteceu naturalmente eu vim já falei em alguns outros episódios eu sentei com meu irmão pra falar de consultoria de logística de transporte porque ele é dessa área também e ele tava nesse estúdio mas as câmeras não estavam ligadas não tinha microfone tinha uma mesa aqui vamos fazer uma reunião não tinha nada disso ligado e eu falei porque a gente não gravou isso daqui colocou na rede social né esse bate-papo de trocar uma ideia mesmo sobre as experiências eu do ônibus ele das cargas e da logística e aí ele falou vamos gravar então é um negócio que aconteceu naturalmente acho que Deus me colocou que bacana aí tô nesse projeto com meu irmão com a minha irmã e com o brazo ali eu vi tanto pela fora que são como se fossem meus irmãos então tô feliz sempre que a gente pode a gente consegue um horário aí da semana ou no final de semana pra conseguir reunir alguns colegas né a gente sabe que a agenda dos caras da operação e da manutenção do transporte é um negócio muito complicado é verdade né tem muita gente que quer participar mas não consegue achar o tempo que vai casar com o meu tempo mas graças a Deus no seu caso deu certo você tá aqui e pra mim foi uma honra receber você aqui representado pelo Pobelamino eu quero agradecer também a minha equipe né o pessoal da MOV Paulínia é assim eu sou suspeito em dizer mas assim eu tenho uma equipe assim é principalmente do administrativo pessoal que tá ali comigo no dia a dia assim é extremamente dedicada muito obrigado a todos obrigado a equipe ao o Alex toda a equipe aí muito obrigado mesmo pelo convite é é um é um prazer muito grande passar algum algum esse tempo aqui com vocês aqui muito obrigado pra gente é uma honra ter você nessa nossa viagem nessa nossa viagem aqui do Podbus 64 que como eu digo ela tem chega uma hora que ela tem que chegar ao fim tem que chegar na no ponto final e é isso eu só queria só desejar que continue com seu propósito profissional aí é os eventos que você faz e que venha fazer não tenho dúvida tem propósito e com as pessoas né que eu acho que é o grande o grande pilar aí do que do que você falou tá nas pessoas que participam né e nas pessoas que são envolvidas indireta indiretamente nisso só queria deixar que Deus abençoe aí você o grupo belarmino a move paulina toda a equipe lá e agora a gente tem que fechar a porta soltar o maneco e pro próximo mas antes eu não posso deixar de falar que a gente vai estar junto até depois da última viagem Deus abençoe vamos pro próximo até mais um abraço até mais tchau 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 Obrigado.